Revolta resume o sentimento dessas mães. A gente já chegava, já emitia o check-in aqui. Agora a gente tem que ir procurar o CAIS. Do CAIS não conseguiu tirar o CAIS de Aparecida. No CAIS eu sou de Aparecida, eu tenho que tirar em Aparecida. Fui encaminhada para o Proreg, aí o Proreg pega o nosso documento para trazer no SAMU, para o SAMU autorizar para devolver para Aparecida para entregar para mim. E não tem uma previsão. Dinamária foi em 5 CAIS e não conseguiu o check-in para fazer os exames de sangue e de pulsão para o filho de 8 anos que tem leucemia. Eu paguei 80 reais para fazer o exame particular do meu filho. E mês que vem eu vou fazer o quê? A punção dele não foi feita. Eu não fiz punção dele. Por quê? Hoje já estava marcada a punção. A punção é o quê? Colher o líquido da medula para ver, fazer avaliação, os médicos fazerem avaliação para ver como é que está. E nessa punção, eles aplicam na medula a quimioterapia. Esse mês o Tiago não fez, não vai fazer. Tá. E o mês que vem, como é que vai ser? O que eu vou fazer com o meu filho? Quem consegue a autorização e o agendamento diz que não pode esperar tanto tempo para o exame, já que em muitos casos, as sessões de quimioterapia já estão agendadas. Tem que fazer a punção hoje. E a gente não sabe se vai fazer a punção hoje. Eu vou passar pela consulta agora e eu não sei se eu vou conseguir fazer a punção, porque eu não tenho chequinho. Desde a semana passada, elas não podem mais retirar o chequinho para exames de média complexidade. E nem fazer os exames dos filhos direto no Hospital Araújo Jorge. Isso porque a Secretaria de Saúde mudou o sistema. Um comunicado foi colocado pelos corredores explicando a proibição. Pacientes de Goiânia precisam procurar qualquer CAIS para retirar o chequinho e só depois sair de lá com tudo agendado. Mas a maioria das mães que procurou as unidades de saúde disse que nem mesmo os funcionários dos CAIS sabem o que fazer. Eu vim a semana quase todas aqui e não estava resolvendo, né? Aí mandaram para o SAMU. Fui do SAMU, mandou para os CAIS. Eu fui em seis CAIS diferentes. Fui em seis CAIS diferentes. Falaram que não sabia, o computador está quebrado, está em manutenção, está fora de área, e eu vou fazer o quê? Já pacientes do interior precisam conseguir as autorizações nas suas próprias cidades. Maria, que é de Alexânia, conseguiu o exame de sangue para a filha. Já o da pulsão, que não é feito na cidade de graça, ela não sabe como vai conseguir. O exame até que eu consegui fácil, mas só que na pulsão é que eu não sei como é que vai ser, porque lá não tem, não tem, e eles não estão dando cheque em lugar nenhum. E lá em Alexânia não te informaram para fazer a pulsão? Qual que é o procedimento? Não, não informaram. Aqui no Araújo Jorge, eles sabem te explicar? Também não. E como que fica a situação? Não sei, só Deus sabe. Para quem é de fora do estado, como a Patrícia, que veio do Maranhão, não existe nenhuma orientação. Ela precisou pagar pelo exame de sangue da filha, para que a menina não perca a sessão de quimioterapia. Eles mandam ir para o SAMU, eu não cheguei aí, mas muitas foram. De lá, eles mandam ir para o CAIS. Elas foram e não resolveram nada. E ontem, como eu tenho consulta hoje com ela, e ela teria que internar, e tem que trazer o exame de sangue, Eu já vim e paguei, mas nem sempre eu vou poder pagar. E toda semana ela tem exame e tem consulta. O filho da Maria precisa de fazer três exames. Cada um saiu em uma clínica diferente. Do jeito que eles estão fazendo, não dá. Porque está saindo, um desse aqui está saindo para um lugar, um outro está saindo para outro hospital, o outro está saindo para outro hospital. Como que eu vou fazer isso com a minha filha sedada? Tomar anestesia geral. Eu vou sair com ela correndo num carro para levar para o hospital? Não tem como, minha filha vai morrer no caminho. A direção do hospital disse que também foi surpreendida com a mudança comunicada por um simples e-mail na semana passada. E que em momento algum, a unidade foi procurada para saber se a nova forma de retirar o chequinho e fazer os exames iria prejudicar os pacientes. Nós estamos tendo graves problemas com o paciente. Pacientes que não vão ser feita quimioterapia, atraso de quimioterapia, atraso de radioterapia, exames, uma confusão nos exames. Paciente que vai fazer vários exames, cada um em um hospital diferente. 90% dos exames que a gente está fazendo hoje na radiologia são de pacientes fora do Araújo Jorge, o que significa que o paciente vai gastar mais com transporte do que se ele fizesse particular. É um absurdo, o paciente não foi ouvido, o prestador não está sendo ouvido. Ele explica que muitos pacientes, crianças e adultos vão sofrer consequências sérias com essa mudança. O hospital está tentando lidar com o caos que se formou. Nós temos que mudar processos que já eram bastante bem estabelecidos e conferidos e fiscalizados. Alguns pacientes como esses que vão fazer quimioterapia, a autorização é dada para outro hospital e os outros hospitais não fazem quimioterapia intratecal. Então, mas por que aconteceu isso? Porque tudo isso foi feito sem comunicação com os prestadores. Ninguém veio aqui perguntar quais eram os nossos problemas, quais eram as nossas particularidades. Essa decisão foi vertical, sem discussão, tentamos entrar em contato sem sucesso. Então, o hospital está perdido. Nós estamos tentando lidar com esse caos. Para as famílias que sofrem ao lado de quem trava a luta dolorosa contra o câncer, quem deveria ajudar não sabe o que está fazendo. Criança é uma vida, né? E do jeito que está, não pode ficar nessa situação. A gente está aí lutando, lutando, diariamente, correndo. Eu não sou daqui, eu sou de uma cidade próxima aqui, uns 240 quilômetros. Nós estamos vindo duas vezes por semana aqui, correndo atrás disso. E uma do outro. A gente tem que tirar do bolso, sem poder, né? Então, vamos lá.